O que é a sessão? 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 Nesse momento, pastor, fazer o uso da tribuna, né? Confio aqui que a tribuna está estrapeada, o vereador Isarro Soares, que eu detesto em duas perguntas da tribuna. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, assistente aqui presente, ouvinte da IDFM. Todos tenham uma boa noite. Eu quero, nesse momento, mais uma vez agradecer a Deus por estar hoje aqui. E, mais uma vez, aqui presente, obrigado, senhor, por ter ele, mais uma vez. Eu, hoje é que eu quero também, minha fala hoje é, sempre falo um pouco, mas eu vou falar só algumas coisas que, às vezes, eu converso com as pessoas. Eu, senhor presidente, colegas, tem, eu vejo essa semana conversando com algumas pessoas, alguns funcionários. Eu vi, teve uma pessoa que conversou comigo, que ela tem funcionária da prefeitura que presta serviço à prefeitura, passando muita dificuldade. E, eu vejo, assim, empresas menores, pequenas, de menor porte, às vezes, quando a gente paga um funcionário, outras empresas aí, que procura ajudar. Sabe que o salário, às vezes, não dá, mas procura ajudar as pessoas que estão necessitando, por outra maneira, de uma cesta básica, de algumas coisas para ajudar. Porque só viver do salário, inclusive, essa pessoa, tem pessoas que assinam, que assinam o empenho de mil, de um salário mínimo e chega a receber 250 reais. Então, é difícil para uma pessoa que tem uma família sobreviver com esse pequeno salário, sem uma ajuda, sem outra contribuição. Então, desde já, eu peço que olhe por cada uma dessas pessoas e nós que estamos, a base do clube, que estamos aqui, para defender o direito do povo, vocês que estão hoje, que fazem parte da bancada da situação, que conversem com as pessoas dos órgãos da prefeita, que olhem por essas pessoas, tudo isso, não são todos, não são todos, mas, às vezes, tem alguns que têm mais necessidade, porque é difícil se conviver com um salário desse. Sem contar que essa pessoa, essas pessoas, não vai assinar um empenho deste, não tem o direito à aposentadoria rural, que é a mais fácil, que mais circula aqui no nosso município, que mais as pessoas têm a facilidade de se aposentar, é através da aposentadoria rural. E jamais uma pessoa que ganha um salário, que é acima do empenho deste, não tem como se aposentar por a aposentadoria rural. E isso vem acontecendo, que a gestão olha por essas pessoas, e isso não é agora, que está acontecendo, tem todas as pessoas que vem, muita gente que vem se prejudicando com essa maneira de trabalhar. Então, que ora eu peço, que ora por essas pessoas, a senhora gestora, que procure, não sei como, montar uma força, procurar ajudar essas pessoas, que eles têm como, vocês têm como, não é só você, a dar a prefeita, que vocês também podem lutar pelas pessoas, para dar uma vida melhor a cada uma dessas pessoas que estão necessitando. E sem contar que tem várias pessoas que vêm se prejudicando, de longas datas, que vêm aí com dificuldade de adquirir aposentadoria rural. E aí, mais uma paulança que não fez com as pessoas, e hoje, como não tem mais nada a falar, por hoje, agradeço a Deus, mais uma vez, e obrigado a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes de presentes, muito boa noite, senhora vereadora, blogueiros, povo que está nos ouvindo, ouvintes aí da RB, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos rei, Ele que é o Grande Pai, o Mestre dos Mestres, nosso Senhor Jesus Cristo, também, seja sempre louvado e adorado por todos nós, sem Ele nada somos, só com Seus ensinamentos chegamos ao Pai, só com Seu exemplo chegamos ao Pai, que Deus nos abençoe. Gente, hoje, eu vim para essa tribuna para falar de coisas boas, coisas boas para o nosso município. Eu peço, aqui, 30 segundos, o tempo de vocês, eu estou recebendo uma mensagem aqui, de Elane, a coordenadora do projeto Saúde Popular do Idoso, da UFITAL, de Amnosa, na qual eu vou estar explicando melhor, mas ela me enviou um áudio aqui agora, eu vou ter que ouvir também para estar passando para a população. Então, gente, voltando ao assunto, voltando a falar de coisas boas na Macajuba, a gente está no segundo mandato, mandato esse, mandatos, estes, sempre voltado aí para a população. Minha vida foi voltada na seriedade, na seriedade, no andar direito, no andar correto, no ser correto, no ser humano, e seguir ao próximo, minha vida inteira. E agora, como político, não é diferente. Graças a Deus, eu tenho mãos limpas, tenho vida limpa, sou uma pessoa, eu sempre disse aqui, sou uma pessoa de paz, respeitador, respeito e sou respeitado, tenho 42 anos, só tenho uma pessoa no mundo como inimigo, mas, porque eu também não posso ser comparado aos grandes espíritos que aqui passaram, aos grandes profetas, a gente também tem nossas divergências. O que eu quero dizer é que a minha vida, gente, sempre foi voltada na luta em pró da população. De Macajuba, de onde quer que eu passei, eu andei limpo, andei direito, tá? Eu quero só... eu queria estar contando um pouco da minha parte, da minha vida aqui hoje, mas, não vai dar tempo. Eu cheguei numa empresa praticamente pegando lixo, em São Paulo, e, dessa empresa, eu passei a ser o mim, que é o ajudante de Gasson, depois Gasson, depois Petri, e daí um dia... Não tá muito, isso vai ser muito rápido aqui, porque senão não dá tempo. Daí um dia, o dono, o seu Carlos, me chamou pra conversar lá no escritório. Ele me disse que o emprego era meu de gerente, onde eu só tinha três anos de empresa. Tinha funcionários lá de dez anos, até outros de oito, enfim. Mas o que me fez, o que fez Carlos, o patrão, me chamar lá em cima, pra mim colocar como gerente da empresa, ele me disse que foram os olhos dele na empresa, os olhos dele, da família dele, dos amigos dele, que ali visitava a empresa, que era o restaurante. E todo o final do expediente, tava ali, as minhas comandas, chama de comandas, são as notas. Se eu tomava um cafezinho no final do expediente, ou no início do expediente, eu ia lá, espetava no... na coladinha. Se eu tomava um choque no final do expediente, eu colocava lá. Se eu pedia pra um cozinheiro fazer um telhado de frango ou de peixe, eu ia lá, espetava, colocava na nota. Tudo, refrigerante, qualquer coisa. E o que causava estranheza pra o dono do restaurante, e pra uma gerente, o nome dela era cíntia, japonesa, muito correta, muito direita, era a supervisora geral, é que no final do expediente, tinha praticamente só notas de neto. Só notas de neto e macedo. Então, nisso, ele foi reparando a minha vida, ele e outras pessoas que ali frequentavam o restaurante. E ele me disse que o que estava em jogo ali não era a minha capacidade intelectual, a minha capacidade de poder gerir a empresa, mas a minha capacidade moral, digna, de homem correto, de homem direito, e eu consegui, como baiano que sou, nascido ali na zona rural de Santa Luzia, mas homem direito, ser gerente de um dos maiores restaurantes de São Paulo. E graças a Deus fui, e com muita competência, pude gerir a empresa. O que eu quero dizer, gente, é que neto macedo está aqui na vida pública, e a mesma coisa, eu sempre digo que a minha vida pública não difere da minha vida particular. Corre alinhado, porque eu sou um incorreto, sou um direito, seja na política, seja na vida espiritual, na vida amorosa, ou na vida cotidiana, de um modo geral. Não costumo trair nem meus amigos, nem mulher, nem ninguém. Eu sou um incorreto, sou um direito. Eu sempre digo, quem é meu amigo, com certeza não está só, e não ficará. E neto macedo, por último agora, depois da ambulância, depois do posto artesiano, dos postos artesianos que nós conseguimos, de várias ações de cirurgias, de cataratas, fiderígios, e tantas outras que nós temos, a gente tem conseguido aí, com a deputada Fabiola Mansur, agora pedindo a Secretaria de Saúde de Macajuba, na qual eu quero elogiar, a pessoa do secretário Martoni, nós intermediamos, aqui, a vida, a vida de um projeto aqui, muito interessante, e muito importante para Macajuba, e que, com fé em Deus, não será, a última vez que virá, será a primeira de muitas, esse projeto, é um projeto, é um projeto da saúde ocular, da oftalmodiagnose, quem conhece Salvador sabe, é uma empresa, que tem duas clínicas, são oftalmológicas, na qual, nós conseguimos aí, a pedido, como eu disse, da Secretaria de Saúde de Macajuba, nós conseguimos, intermedia isso, pedir, para a deputada Fabiola Mansur, que ela tem amigos lá dentro, dessa empresa, e vai estar aqui, dia 8, oferecendo um serviço gratuito, para toda a população, e isso, vai ficar, com certeza, marcado, é mais uma das nossas conquistas, conquista do vereador, Neto Macedo, que pensa no futuro de Macajuba, e que, quando o vereador, com todos os respeitos, com todo o respeito, aos demais vereadores, mas eu acho, que na história de Macajuba, nunca um vereador, em 8 anos de mandato, 6 anos, não é nem 8, fez tanto com sua cidade, como o Neto Macedo, está fazendo, eu quero deixar esse legado, porque dessa vida, amigos, não levamos nada, dessa vida, a gente não leva, o colega Netinho, que sempre me olha, quando eu estou na tribuna, eu fico, lisojeado com isso, o colega Netinho, muito obrigado, a gente não leva nada, gente, quando a gente morre, a gente só leva, o bem que a gente faz, chegou pessoas para mim, para me dizer, Neto, que tu não espera ser prefeito, para trazer essas coisas, eu disse para a pessoa, você não é humano, porque se você fosse humano, você não falava isso, você nem pensava isso, a gente quer, é deixar um legado, seja aqui o prefeito, João, Manel, Antônio, quem quer que seja, porque eu sempre disse aqui, eu sou um político independente, eu sou um político que pensa na população, vote quem que não vote, não estou aqui à procura de voto, não, eu estou aqui à procura, do bem maior da minha população, fazer o bem, sem olhar a quem, isso, era um ditado de minha mãe, faça o bem, não olha a quem, e ela dizia mais, que o cara, o único que rouba, ele tem uma mancha na cara, para sempre, o ladrão, ele tem uma mancha lá no rosto, que carrega para sempre, e, com fé em Deus, esse projeto, vai estar aqui, dia 8, no final do dia de nós, eu não quero, estar abraçando também, a Elayne Oliveira, que é a coordenadora desse projeto, que esteve aqui, eu vou estar divulgando isso, pedindo até para os blogueiros, para estar fazendo essa matéria, eu vou divulgar as fotos, ou a foto, onde nós tiramos, na Secretaria de Saúde, a manda da deputada Fabiola, lançou, veio aqui visitar a cidade, olhou o local, onde vai ser instalado, esse, esse caminhão, que é um caminhão gigante, que vai atender, em torno de 350 pessoas, o dia inteiro, vai chegar na segunda-feira, no dia 7 de outubro, e vai ficar aí, até final do dia 8, e as pessoas, que forem detectadas, cirurgias, nos olhos, com certeza, serão caminhados, e algumas, algumas pequenas, pequenas coisas, resolvem mesmo, o vereador, é concluído, obrigado colega, vou concluir, então fica aqui, e eu quero, deixar mais isso, como legado, meu muito obrigado a Deus, por esse, por o tom da vida, por o tom da saúde, porque, eu sou um cara, que eu sempre digo, eu quero, que Deus me use, eu quero que Deus, falar mais de Deus, a cada dia, muito obrigado, pela paciência, pela palestra, ao seu presidente, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, um abraço a todos. Vamos continuar, a palavra, está franqueada, ao bem, adorado, não está, não é? Senhor presidente, vai o outro, está aqui, o bom. Senhor presidente, novos colegas, assistentes aqui presentes, a todos que nos ouvem, através da RP LIDER, em especial, hoje mais uma vez, eu quero aqui, lembrar, e mandar aqui, um abraço, muito carinhoso, para a dona Zumira, uma senhora, que reside em Grupo Barbosa, mas que é sempre, ouvinte desse trabalho, dessa casa, até porque, ela admira também, os discursos, a oratória do colega Alisson, do vereador Alisson, e, além disso, é uma grande amiga, uma pessoa, com a qual eu tenho um carinho imenso, e aproveitando o desejo, mandar também um abraço, para uma grande amiga, que também é ciclista, ela chama-se Lídia, tenho certeza, que hoje ela está ouvindo, a oratória, e todos os trabalhos, dessa casa, a você Lídia, a você, da Ana Zumira, um grande abraço, que Deus abençoe, eu agradeço mais uma vez, ao nosso Senhor Jesus, por estar aqui, por mais uma semana de vida, por mais uma semana de glória, e de vitórias, pois, a vitória não é só financeira, a vitória também, é, porém, acordar, e respirar, e estar sempre orando, o sol nascer, e o sol se pôr, que coisa linda, é ver o pôr do sol, assim também, como o nascer do sol, por isso, pai, eu te agradeço, nesse momento, senhor presidente, e o mestre da tribuna hoje, cheio de alegria, como sempre vi, e de coração aberto, de coração puro, porque veio falar de coisas boas, mas, ainda dentro da, da fala do colega Francisco Neto, o vereador que me antecedeu, nesta tribuna, eu aproveito, para amabilizar, com essa sabência, por esse feito, por essa conquista, através da sua deputada, da deputada, a qual, de fato, merece, sim, o reconhecimento, daquelas pessoas, que confiaram nela, através de vossa excelência, o empenho, e feliciar, assim como, os nossos deputados, que nós também apoiamos, isso sim, é que é política, isso sim, é que é compromisso, com as pessoas, você pegar o voto eleitor, e fazer o voto, no comércio, chega a ser vergonhoso, e é praxe, que alguns, políticos, cabos eleitorais, principalmente, para ser mais direto, com a parte deles, de oposição, fazem isso, usam o voto das pessoas, como comércio, porque até agora, eu não vi ainda, político de oposição, eleito aqui, de votar de oposição, com a boa oposição, trazer nada, para a nossa cidade, e não espere, você que votou, de algum candidato, de oposição, de votar de oposição, é pedido a oposição, não espere, nem um retorno, porque eu não acredito, eu não acredito, a não ser, os ligados, ao grupo de transitação, e a deputada, Fabiola Alonso, apoiada pelo governador, que vocês verem. Então se vai, eu vou lhe pedir, só um pouquinho de paciência, mas agora, eu lhe conselho, esse tempo, para que eu não perca, não vai só a tinta, dentro do contexto, ainda de sua fala, para que eu adentre, ao que me faça, eu me programei, para hoje, o colega fechou, sua fala aqui, e eu me lembro, que ele falou, que, em uma fala, nossa mãe, foi isso, eu vou concordar com essa, mas eu vou complementar, no mundo de hoje, o ladrão, às vezes, ele pega essa mancha, e faz uma maquiagem, ou então, ele bota um sorriso no rosto, para poder disfarçar, mas ele não deixa de ser ladrão, então se eu vá complementar, a sua fala, colega, eu também compartilho, toda essa mesma opinião, mas enfim, fica aí, a cargo das pessoas, avaliarem, e analisarem, o que que bom é melhor, para cada um. O presidente, dentro desse tempo, que ainda me resta, eu quero aqui, fazer elogios, por que não fazer elogios, nessa gestão? Eu fico aqui, às vezes, me perguntando, e pensando, e avaliando, o que tem feito, com essa gestão, quanta coisa boa, né, e o melhor que dou, senhor presidente, que é de se admirar, é de se respeitar, é de se dar valor, é o respeito, e o carinho, que essa gestão tem, com dinheiro público, e com as pessoas, que nela reside, que é a nossa querida Macajua. Veja aí, uma gestão, comprometida, engajada, preocupada, com responsabilidade, honesta, né, desagradando, e contrariando, discurso de alguns, que nada tem a oferecer, mas, particular, cada um, mas essa é a verdade, e eu vou agora, recuperar, uma gestão, que pague em dias, uma gestão, que tem credibilidade, para simplesmente, fazer uma ligação, para qualquer fornecedor, e aquele produto, chega, mas, prefere, buscar, a linha, das coisas corretas, fazer a compra, da maneira correta, mas, tem credibilidade, para comprar com a palavra, isso é diferenciar, né, é se diferenciar, com o gestor, uma gestão, que tem aí, feito, grandes feitos, na área da saúde, grandes conquistas, temos aí, o gerador, que foi muito cobrado aqui, a gestão se empenhou, e comprou, temos aparelhos novos, temos aí, conquistas de carros novos, tanto na área da saúde, como na área da educação, uma gestão, que busca todo o tempo, da assistência, a todas as pessoas carentes, através da ação social, uma gestão que pague em dias, do seu funcionário, e isso me preocupa, colegas, isso me preocupa, sabe por quê? Porque eu vejo aí, muitos, às vezes, darem créditos, apenas a sorrisos, darem créditos, a falsos profetas, mas não estão preocupados, com o melhor do município, com o melhor do município, então, quero parabenizar o Amelio, quero parabenizar o Murilo, eu quero agradecer a eles, sim, hoje, como dia de agradecimento, eu me procurei bem para isso, eu quero dizer que eles estão de parabéns, por ter trago novamente, para o nosso festejo, da festa do vaqueiro, terceiro ano consecutivo, com belas festas de vaqueiro, com cada ano que passa, sucesso, festa de São João, todos comprometidos, com atrações à altura, da população, e também à altura, do cofre público, isso chama-se responsabilidade, isso chama-se competência, uma gestão que busca, todo o tempo, engajar a sociedade, em suas ações, através de projetos, da ação social, como o Nasco, uma gestão que está aí, dando assistência a todas as pessoas, em projetos, com Macajuba, no Tadami, com a oportunidade das jovens, hoje eu vejo, de todas as jovens, colega, o futebol de Macajuba, hoje é história, gente, vamos abrir os olhos, para que está acreditando, em falsos profetas, em discursos, que não provam nada, que não dizem nada, é muito fácil, estar do outro lado, uma pedra da mão, para estar apedrejando, aquele que está, todo o tempo, se soçando, para fazer o melhor, porque, uma coisa também, melhorar o funcionamento, eu já ouvi, muitas vezes, aquilo que eu digo, que para mim, está pouco, está ruim, lá na frente, é que eu vou dizer, quanta falta me faz, e eu me preocupo, com a minha cidade, eu me lembro, seu presidente, que, em meados de 2013, isso eu vou compartilhar, porque, tudo na vida, tem seu momento, o nosso saudoso Fernão, ele, assumiu a prefeitura, e, em um momento, de descanso, em sua casa, eu sentado, ao lado dele, resenhando, trocando figurinhas, ideias, conversando, de forma formal, eu vi desabafo, desse cidadão, que tanto fez, por nossa terra, nunca me esqueço, a frase, que o saudoso Fernão, me participou, ele viciou, se as pessoas, da minha terra, tivessem noção, tivessem conhecimento, do quanto, tanto é, prejudicial, quatro anos, de gestão, as pessoas pensavam, duas vezes, na hora de escolher, um administrador, um gestor, para tomar conta, do seu município, Alisson, eu vou ter, muito trabalho, para arrumar, minha cidade, para organizar, para deixar, tudo em dias, mas, eu vou vencer, eu vou conseguir, e essas palavras, nunca saíram, da minha mente, porque, gente, é muito fácil, administrar uma casa, e às vezes, não temos tempo, é muito fácil, administrar nossa família, e às vezes, não temos tempo, e falhamos, é muito fácil, dirigir um carro, mas, às vezes, também, a gente erra, na direção, é muito fácil, dirigir, um comércio, uma empresa, mas, para dirigir, uma cidade, é preciso, ter competência, é preciso, ter pulso, é preciso, ser honesto, é preciso, ser, sincero, com o bem público, é preciso, respeitar, o que é do povo, então, eu espero, que hoje, eu tenha conseguido, fazer com que, as pessoas que me ouvem, reflitam, sobre o que temos hoje, e o que queremos amanhã, porque, é muito fácil, querer ser, o difícil, é ser, e fazer, aquilo que se diz, que vai fazer, boa noite a todos, e muito obrigado. Tanto que me dá, eu te conto, para ligar ao vereador, beber ao passe, se eu deixei, nos perguntas. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, blogueiros, ouvintes da RBFM, eu quero desejar a todos uma boa noite. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a armação que fizeram para tentar me demoralizar na sessão passada. Todos sabem e me conhecem, conhecem minha irmã, não precisa falar sobre a verdade, porque minhas ações e minha história de quem sou eu. Então, não preciso aqui. Eu fui aqui na sala, presidente, com a armação, com a assessoria dessa casa, que deveria ter dignidade, pagar o dinheiro, trabalhando, vindo para quem prestar serviço, que não vem, muitos, levando dinheiro público aqui, de maneira vergonhosa, não amar para mim, depositaram 400 reais em minha conta, para eu custo o qual eu não passei, porque eu estava doente. Então, eu peguei e disse a uma assessora dessa casa que eu ia devolver o dinheiro e fiz isso. está aqui, depositei na conta da Câmara, preciso da transferência, está aqui. Entendeu? Eu não me acostumo a me aproveitar de dinheiro público, de bem público, de nada de ninguém, que graças a Deus, o desafio, qualquer um dia que está na tribuna, mostrar através do documento, insinuando, não. Entendeu? Porque quando eu falo, eu provo. Eu vou aí provar. Eu, a semana passada, o vereador Almeida Santana, veio para aqui, para querer me desqualificar da qual a toca que eu fiz, e quando eu faço as coisas, eu faço, falo da verdade. Todo mundo sabe e conhece, é um provérbio que diz o seguinte, o bem por si, ele se constrói e o mal por si se destrói. O mentiroso, ele é perigo pela sua própria mentira, o ladrão, ele é perigo pelo seu voto, os corruptos pelas suas condições e os malandros pelas suas malandagens. E eu quero dizer aqui, o vereador Almeida Santana, que eu não minto, eu falo a verdade. Quando eu digo que o vereador Almeida Santana se envolve com coisa errada, é corrupto, que eu vim recebendo dinheiro do poder público, como recebeu várias vezes aqui, como professor 1721,75, como recebeu 1266,76, e como presidente dessa casa, que eu estou aqui, quer ver o blogueiro do 24 horas que vive aí também, querendo desqualificar as pessoas mentindo. Agora volta aqui, isso aqui é verdade, é o Tribunal de Contas. Então, vem para aqui, grita, esprendeia, fala que em nome de Deus e muita coisa, e eu quero deixar bem claro, eu vim para aqui para defender os deuses do povo, eu tenho medo de falar a verdade, até porque eu nunca tive medo dos 20 povo, quanto mais me vira lá, quanto mais me vira lá. E está aqui, a semana passada, a fala do vereador Guilherme Atair, o povo é covar. O povo é covado. O povo é covar. O povo é covar. É um movimento que não se torne. O povo é covar. O povo é covar. que você recebeu, como professor, que nunca deu aula, vice-diretor, que vivia ali, a porta da igreja, falando da vida dos outros, falando de cara, ele volta de jogo de barrio humano, você renunciaria, agora velho amor, eu quero ver que você é homem, o homem todo que você veio pra aqui, gritar, aqui ó, eu mandei fazer até a renúncia, que vão pegar essas bolinhas na cara, pra eu ver se você tem coragem, se você é homem, porque quem tá dizendo aqui é o tribunal, não sou eu, é o que você recebeu, então não adianta aqui, querer desmoralizar as pessoas, entendeu? Outra coisa, um, se for eu, se for eu aqui, sou universitário, dessa gestão, mas que é universitário? Uma gestão que vive com contratos, com empresas, aí, que soube esse tribunal, gestão que paga as pessoas, com empenho, aí, tá aí, todo mundo assistindo, uma gestão que ele sempre falou agora, e eu vou lhe mostrar aqui, e me provar, que é um misto contrato de uma casa de farinha, que o nome dele tá aqui, de uma casa de farinha, pra o povoado de Nova Cruz, e a prefeita, no seu livro, tá aqui, tá aqui no diário oficial, e, o, tudo aqui, ó, o termo, de, do destrato, do contrato, pra não fazer o compromisso é o povo, então, o que é isso? É o mais responsável, essa prefeita, quanto ela, e o vice, e que defende ela, porque, ela não tá nem aí, aqui, eu não tô mentindo, não, quem quiser, tá aqui, eu tô com menos, morreu pra aqui, pra falar, xingar, externear, dizer drogas, eu falo com drogas, eu falo, porque, tá aí, então, não adianta, quem, se conhece, porque, poucos, eu vejo falar muito honestidade aqui, honestidade, se fala, com ações, essa semana, ontem, eu tive o prazer, de um conterrâneo, passar valor, sair comigo, inventando minha vida, e sabendo o meu comportamento, não, o que é que eu faço, o meu nome, como é, e do comércio, e minha vida, sou um pequeno, empresário, graças a Deus, que, tem o meu comércio, meus comércios, nunca, até, perdi, de dinheiro, público, pra poder viver, pra chegar aqui, quem quer que seja, querendo me desqualificar, preceificando, que tem aí ônibus, em nome dos outros, deu, velhador que recebe propinas, e vive enrolado aí, envolvido em corrupção, então, é bom, as pessoas aprenderem a respeitar, o próximo, porque, eu sou daqueles, ninguém vem atacar, em sua guerreira de erro, que não me abate, não me abala, é como eu disse, eu não tive medo dos galos, não vou ter medo dos francos, dos pintinhos, que estão aqui, estão alzando, aqui em cima de mim, então, Macajuba, hoje, teve a desissão, forte, de ter esse grupo, a esses herdeiros, político, pra estar fazendo o que faz Macajuba, o desmanto, o desemprego, o destreparo, a corrupção instalada aqui, propina pra tudo que é lado ali, e veio pra aqui, pra se falar, em ações, de honestidade, então, eu vou fazer questão, de botar na rede social, todos esses documentos, provando, provando, o desmanteio, do, grupo de oposição, de situação, que está no comando aqui, entendeu? E tem que você, igual, líder, já é, até o Vieira Lima, que está lá na cadeira, preso, por quê? Por qual opção? Por roubo. Então, eu espero, que um dia, Macajuba, seja contemplada, com esses, mais de naltinho, da política, local, da política do nosso município, querendo vir pra aqui, pra querer me desfavificar, desrespeitar, aqui, é bater o tesouro, eu respeito, todos, mas, insisto, todos me respeitam, me respeitem, por favor, eu exijo respeito aqui, eu não estou aqui, pra qualquer homem, que vem aqui, me desrespeitar, muitas vezes, pra ser, voltada, meu Deus, é regimento interno, por aí vai, viu? Muito obrigado, e eu quero agradecer, a todos, pela, está, está, está esperando, agrupindo a atenção daquilo, muito obrigado, não continue nada, 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 Boa noite, colegas variadores, senhor presidente, assistência de presente. Hoje serei breve e quero agradecer ao meu bom Deus por mais uma vez, dando essa oportunidade de estar aqui nesta casa, representando o meu povo. E hoje eu tive um momento feliz quando eu vou se tornar uma cidadã me pediu uma carona e durante essa carona ela se expressou de forma muito carinhosa comigo, falando que não voltou em mim na eleição passada, mas que iria nesta próxima, né? Se Deus nos der vida e oportunidade em voltar pela pessoa que sou. Então eu quero agradecer a toda essa família pelo carinho e pela atenção que me deram hoje. Fiquei surpreso e feliz pelo carinho. E Deus possa abençoar a todos vocês. Quero parabenizar aqui a gestão por mais uma ação grandiosa do nosso município, diante dos desmanos que existem no nosso país, diante de tanta maldade de pensamento, de conduta, que nós apreciamos, que nós vemos de forma responsável. A gestão deu início ao campeonato municipal do nosso município, onde os nossos jovens, os nossos coroas que estão sendo representados, os nossos adolescentes, deram início neste sábado a um campeonato muito bem elaborado, onde a Prefeitura apoiou distribuindo chuteiras para todos os envolvidos, distribuindo material esportivo, na verdade, vídeo esportivo para todos os envolvidos. E diante de tantas dificuldades que as Prefeituras vêm passando no nosso país, Prefeituras do Porto do nosso, é visível ver a responsabilidade dessa gestão, quando, diante de tantas dificuldades, que se consegue agraciar a nossa comunidade nesses eventos culturais e esportivos. E parabenizar também a população pela participação nos Jogos. É bonito a gente ver o nosso estádio ao dado, é bonito a gente ver a geração de emprego durante esse campeonato, as pessoas vendendo seus salgados, as pessoas com seus opos, vendendo sua bebida. Isso mostra que existe uma preocupação. Mesmo sabendo que a dificuldade é em Prefeituras gerar empregos, porque é uma caridade nacional, a Prefeitura de Teriport não tem essa possibilidade de gerar empregos, mas com essas atividades socioculturais, com essas atividades esportivas, as pessoas, de certa forma, estão lá ganhando o seu pão, estão lá lutando para o sustento da sua família, e por isso que eu parabenizo a Prefeita Meire, o Vice Murilo, por estar dando esta oportunidade ao povo macajumense. Eu tive, há uns dias atrás, na comunidade de São Joaquim, quero mandar um abraço para as pessoas que moram na região do Alucão, São Joaquim. Eles pediram à gestão que fizesse a melhoria das estradas. Essa melhoria já está acontecendo. é como a gente ter dito, que a prova da boa gestão é dada com serviço levado ao povo em geral. E logo que terminar a estrada de São Joaquim, outras estradas e outros povoados serão beneficiados com as melhorias. Parabéns, Prefeita Meire, parabéns, isso é o livro. Eu quero, nesse momento, pedir uma parte para o colega Letinho. Deixa eu ver para ter esse colega. Na verdade, como todos puderam ouvir aí, eu não tenho condição de ir para casa sem dar resposta, apesar de não merecer, né? Porque é livro de pena o cidadão, o vereador do PT, o vereador Federal. Até porque hoje, o compromisso desse mesmo vereador é só denegrir mais de cada um, buscar qualquer custo, desqualificar, através de seus pernos e gritos nesta tribuna, querer intimidar as pessoas. Vereador, eu vou dar resposta, olha para o seu olho. Esse tira-lata não vai se aprovar nunca diante do seu pique-bum. Sabe por quê? Porque eu sou um tanto quanto. Então, não venha para cá com o seu discurso de valentia nesta tribuna, pensando que as pessoas lá fora vão ficar preocupadas com o vereador não, porque eu não sou aleijado. E outra, me respeite. Se quer respeito, respeite-se a si próprio. Entendeu? Vai trabalhar, vai fazer 10% do que o vereador Alisson faz pelo povo da sua terra para responder, corresponder àqueles eleitores que a mim confiaram em voto. Porque é um sem, sem nada, zero à esquerda, o vereador é o verão. Não tem nada a oferecer para a Macajuba, busca todo tempo de alegria, de imagem. Por que tanta perseguição incomoda? A sua pessoa, a minha pessoa incomoda? Paciência. Uma coisa eu não lidei, não lidei com o real. E outra coisa, o que o vereador divulgou aí, só para concluir, que eu vou pedir aqui para estar me desgastando com um cidadão que não tem nada para me oferecer, nada mais nada mais é do que o desdobramento do vereador. Desdobramento do direito meu. Eu sou professor concursado. Se o vereador entende que foi ilegal, o que eu já busco a justiça para denunciar, vereador? Pelo amor de Deus, não mora na cidade, mora em Salvador, viva todo o tempo perseguindo pessoas de bem, perseguindo trabalhadores, só com discursozinho, tem macopo, está entendendo? É o que o vereador Everaldo tem aqui nessa tribuna, discurso tem macopo, fala de provas. O que foi o vereador Everaldo? Eu pergunto a você de Macajuba, meu. O que foi o vereador Everaldo já aprovou nesta tribuna, já aprovou nesta casa, do que ele fala, vai cuidar do colégio do estado do vereador, sempre com a diretora, que está aí nos blocos, nas redes sociais, o povo pintando e mordando, dizendo que a responsabilidade é sua. Eu tenho áudios aqui de pessoas de sua base, do seu grupo, lhe acusando de que foi o senhor que botou essa diretora lá. Vai buscar corrigir isso, vai providenciar com pessoas do colégio do estado do vereador, vai corrigir a médica do colégio do estado do vereador, vai botar funcionário para trabalhar, vereador? Tira a bunda dessa cadeira, vai fazer alguma coisa, pelo menos, por aquele eleitor que tem o voto. O que desespero é esse? Que preocupação é esse do vereador Alves? Está pensando que vai no que me dá? Está muito enganado. Boa noite, muito obrigado, professor. Só para esclarecer, eu tenho também algo a falar sobre o colégio do estado, vou deixar para a próxima sessão, porque eu estou juntando algumas informações para que eu possa ser claro com a situação que está ocorrendo no colégio do estado. Eu quero também aqui parabenizar o colégio Francisco Neto e a deputada, por mais restação, Francisco, você pediu um tempo melhor com a adição, mas ele não falou que deu certo aí para você. Eu quero esse tempo. Na verdade, eu quero, é aquilo que eu sempre digo, ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Por isso que aqui, a gente observa aqui que tem um grupo de oposição que hoje tem um líder, vou falar logo assim, porque eu não tenho medo, que dificilmente esse cidadão vai chegar na adição com a prefeitura de Macajú. Porque tem a dar só. E eu quero dizer com isso o seguinte, que as minhas ações não são minhas, não. É um conjunto, é um conjunto, tem que valorizar também. É quando eu disse aqui a respeito de Martônio, porque eu não estou por isso. Eu fui intermediário, como eu disse na minha fala. Em momento algum, disse que a ação era a minha, a ação era a Secretaria de Saúde de Macajuba. Agora, nós fomos intermediários. Se eu fosse Neto Macedo, esse caminhão não viria. Então é isso. E há uma grande diferença de Neto Macedo para muitos políticos aqui de Macajú. Neto Macedo, como eu disse, em seis anos de mandato, sete anos de mandato, olha o que Neto Macedo trouxe, olha para alguns políticos que querem entrar na sua prefeitura. O que esses políticos já trouxeram para Macajú? O que esses deputados representados aqui de reputados da região, mas seguimos de Marana, eles não sei quem, já trouxeram aqui para Macajú? Me mostra uma pedra desses deputados representados aqui por oposição. Muito obrigado, colega Netinho. Por isso que a gente vem sempre alertando a nossa comunidade com relação à gestão. É preciso para gerir um município como Macajú, manter o município, o porte de Macajú, no ponto que se encontra, é preciso ter essa instabilidade, é preciso ter amor pelo povo. E esse amor pelo povo é o que une, o que nos une, é o que nos deixa tranquilos com relação a aceitabilidade da gestão aqui no nosso município. Quero, Francisco Neto, também diz, se o senhor, vossa excelência, precisar de alguma colaboração com relação à divulgação, pode contar com a propriedade do seu amigo. É, só mais uma coisa, aí é, não tenho mais nada a ver com isso, não, porque aí é, a própria administração, a Secretaria de Saúde, é como eu disse, minha parte eu já fiz, né, intermediar isso aí. Da, no mais, aí, a responsabilidade de todo, de se precisar de mesas, de cadeiras, aí, enfim, já foi tudo passado para a Secretaria, aí a responsabilidade total, agora, é na Secretaria de Saúde, mas eu agradeço o colega. Então, com certeza, a gestão que tiver nessa parte também, agradecer a toda a comunidade que nos ouve, que o nosso senhor possa nos abençoar e até a conscientização. Então, não tenho ainda a palavra, obrigado, o pecador, irmão a pé, o irmão, meu senhor, tem, e, 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 em nossa região, em nosso município e coordenamento a todos vocês. Senhor presidente, em determinados momentos da vida, a gente ouve determinadas coisas que, infelizmente, não são impossíveis de serem ouvidas e não haverem o mínimo de ponderação ou de respostas para as mesmas, até porque quando você se cala em diante de determinadas falas, você se omite e acaba concordando e elas ficam prevalecendo diante de outra opinião contrária. Então, acho que no processo político é interessante que haja, sim, a discussão e o debate e que as duas opiniões sejam apresentadas à sociedade para que ela possa fazer a sua organização e traçar o seu critério de onde deve acreditar ou não. E isso é importante em um processo de discussão de uma administração pública no papel que nós desenvolvemos aqui que somos legisladores. Quero dizer o seguinte, eu vi a preocupação aqui do colega vereador Isaac, a respeito das dificuldades de pessoas que ganham pouco e realmente é uma preocupação e nós temos consciência também disso. Todos nós que nos preocupamos com isso. Mas eu quero contribuir com a discussão e dizer ao vereador que é uma percepção nossa também. Mas aí vem o seguinte, esclarecendo a população. Veja bem, nós vivemos num município onde temos uma população carente, a maioria delas devagar duramente são pessoas carente, tem dificuldade de acesso à mão de obra, ao trabalho. Temos um município com recursos limitados, a ONI sobrevive de recursos da União e de recursos do próprio município com as cargadas são impostos. Até todo o tempo aqui nós tivemos um grande cargador do município, que eram as pedreiras que geravam uma grande fonte de renda. Hoje o nosso município sobrevive basicamente da economia de aposentados e pequenos comércios e a maioria delas a prefeitura. Mas a prefeitura também tem as suas limitações. Há já visto a redução de recursos e os recursos limitados que o município tem. Por isso, vem aí a preocupação e acredito que todos os governantes já praticaram nisso, essa questão de pagamento. O que é que o município propõe? O município contrata as pessoas hoje, que existe uma forma legal de contratar hora. Se você não tem a possibilidade de contratar pessoas para pagar integralmente, e preocupado com alguma fonte de renda para essas pessoas carentes, se estabelece esse método e essa maneira de contratar o maior número de pessoas, deixando as pessoas com o mínimo de renda possível. Você vai me perguntar, isso é o correto? É o ideal? Eu vou dizer que não. É o possível? Eu vou dizer que sim. Por que é possível? Porque dentro disso há preocupação em manter alguma fonte de renda para as pessoas carentes. Então, eu entendo da sua preocupação, compartilho do mesmo sentimento, mas é preciso que a gente faça para a população que tenha a impressão de que existe uma preocupação. E acredito que qualquer outro governante quer inventar no futuro, vai ter a mesma preocupação, vai querer pagar integralmente o contrato de pessoas para que trabalham em tempo integral, mas vai ter a mesma dificuldade. Porque é a realidade do município. A economia é essa. Entendeu? Além do mais, senhor presidente, o município tem que se reinventar para poder conseguir manter em dias as suas ações, seja elas na área de infraestrutura, para manter as estradas funcionando, os seus equipamentos funcionando perfeitamente, porque a gente não tem aí possibilidade de vermos acidentes como por falta de manutenção de veículos, de não termos carros quebrando, não fui atender as pessoas porque não tem condições de funcionar, equipamentos sem trabalhar porque não tem condições de fazer, tem a questão da segurança pública, que se preocupa com o município, tem a questão do atendimento na área de saúde, a questão da educação e tudo isso engorda um contexto para se dividir todas as fatias do grupo. E por si só, não há nenhuma prefeitura que esteja pagando a todos os seus funcionários de maneira integral. Não há. Eu desafio qualquer prefeitura do que é presente, que não existe dentro dela contratação através de cooperativo com esse modelo hora, hora de carga horária de trabalho por hora trabalhada. Então, isso é um fato que acontece com a administração pública. Quisera ele que não houvesse isso e que todos os cidadãos na caixa de pesca que brasileiros pudessem estar trabalhando e empregado. E isso é uma preocupação em todos nós. Eu lanço aqui o tempo todo essa questão de algumas falas de tentar desqualificar a imagem e vejo ao mesmo tempo se cobrar respeito em troca. Olha, é necessário de que a gente debata os assuntos, mas que mantenha esse respeito. Você não pode cobrar algo que você também não dá. E, às vezes, se passa aqui a impressão das pessoas de que existe aqui um grupo que só faz mazelas e de que os políticos são dialoguentes, se pedem, são como outros, isso e tudo mais. Mas eu pensei por que essas pessoas são tão desonestas e não respondem a processos dos mesmos que os acusam, não os denunciam, não provam, não passa disso. E aí eu me recordei aqui pedir uma informação a respeito. Você vê o que é o perigo da má informação. Semana passada, foi dito aqui pelo vereador Beraldo, de que o contrato da empresa Alexander TNT, Alexander, tinha sido, ensinou, ensinou e que havia supercapulamento. Há um tempo atrás o mesmo assunto foi debatido aqui. E eu até sugeri que a gente poderia contribuir com a sociedade, apresentando aqui os últimos contratos de empresas que prestaram serviço aqui nos últimos anos. Seria bom para a sociedade o esclarecimento. Aí eu procurei os editais, os extratos de aditivos que estavam lá e achei até interessante. Houve uma redução de um novo aditivo em relação ao de 2018. Em 2018, a empresa Alexander Marcelo de Souza Unitada e PNT Transportes Consorciais Unitada, elas tiveram um extrato de contrato, no precão presencial, no valor de R$ 2.780.000,00. R$ 750.000,00, que é um período de 12 meses. E achei interessante, dando até valores que se dão, mas muito importante, do ponto de vista e responsabilidade. E aí, que no extrato do aditivo para o período de 2019 a 2020, ele teve uma redução de R$ 27.665,82,80. Ou seja, nós tivemos um contrato de R$ 2.780.000,00. R$ 2.753.094,00. Não é meio confuso você entender os discursos de desqualificação? Por que? Por que? Por que? Me parece que não é um repito, eu vou ser justo para manter esse título respeito que tanto se cobra, e que eu acredito muito que o variador está desembalmado. porque se ele pegar o extrato, está lá. Inclusive, eu tenho aqui os mesmos, e poderia até disponibilizá-los os dois, para que ele possa verificar, e seja justo nas suas falas, e não tem que desqualificar tanto os demais colegas aqui nessa casa. Senhor Presidente, eu quero fazer aqui um registro, a respeito. Não pode deixar de registrar a fala do variador Francisco Neto, eu quero fazer um reconhecimento, registrar um reconhecimento nas nações feitas pela deputada através do variador. E em nome, meu nome, em nome de muitas pessoas do nosso município, fazer os nossos sinceros agradecimentos que é assim que nós precisamos trabalhar. Inegir, dialogar, debater, discordar, mas, acima de tudo, propor melhorias para a cidade, não importa de onde venha e quem seja, que esteja fazendo essas melhorias pela cidade. Agradeço a todos aquilo, muito obrigado. Neste momento, passo a cadeira de presidente para o que este grande tema, para o que este grande tema. A assumida presidência desta casa, a presidência da primeira presidência, o vereador, o vereador, o vereador, o senhor responde dez minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistente aqui presente, mais uma vez do ouvinte da IBFM, principalmente do nosso município à noite e à noite. Eu quero aqui iniciar a minha fala, não deixando de, logo de vereador, de citar a minha fala diretamente a você. Parabéns, vereador. Quem tem compromisso e responsabilidade e que se preocupa com seu povo e com sua terra, age dessa maneira. Não vai ter o voto das pessoas que confiou no seu representante. Falando das coisas boas, iniciando-nos falando das coisas boas, o vereador Alisson falou aqui das coisas boas que já está acontecendo em nosso município, vereador Alisson. As coisas boas, iniciando aqui da minha fala, falaram, em primeiro lugar, o respeito com o dinheiro público, o respeito com a saúde do nosso povo, o respeito com o jovem, o respeito com a educação. Então, isso sim, vereador, o que a gente pode parabenizar aqueles que tratam e que cuidam da sua agência e que administram o dinheiro com o consórcio. vereador Alisson. Vereador Everaldo, realmente todo mundo conhece a sua pessoa aqui no nosso município. Eu acho que a vossa excelência não foi nem registrada aqui, mas a sua origem todo mundo conhece. Represento a entidade vereador e meu dever e minha responsabilidade com o dinheiro público é de provar ao povo e aos tribunais de conta. Então, em primeiro lugar, dizer que a assessoria dessa casa, que iria participar do evento, essa casa depositou o dinheiro daqueles que o vereador Alisson aceitou informados e você aí. E você não deu nenhuma justificativa de se apresentar lá. Foi preciso cobrar e agir dessa maneira. Vereador, eu quero dizer que não tenha medo não, não tenha medo de pitbull aqui, porque aqui não tem nenhum pitbull. Se o senhor não se acha um pitbull? Eu prometi exemplo- , .